Olá, meu povo do VegFlix. Eu tô aqui hoje pra fazer uma entrevista que eu estou aguardando há tanto tempo. Há tanto tempo que você não faz, né? Mentira, faz sim, porque já pedi muitas vezes. É verdade, é verdade. Minha amiga, Alana Rox, apresentadora do GNT no programa Diário de uma Vegana. Ela é ativista. Ela tem tanta coisa que eu tenho muita dificuldade de apresentar, Alana. Como é que você se apresenta? Você diz o quê? Sou sua amiga. Ah... Sou amiga, sou ativista. Sou embaixadora da Mercy for Animals, sou escritora, autora, apresentadora, cozinheira, empresária. Quando eu chego no hotel, toda vez eu coloco uma coisa diferente. Então vamos começar logo, porque essa entrevista tem muito assunto. Eu quero só começar perguntando pra você o que te abriu os olhos pro veganismo? Acho que veganismo mesmo é uma questão animal, né? Porque eu mudei pela questão da saúde e alimentação e tal, eu virei vegetariana estrita. E quando eu acho que tu desperta pra questão da saúde, surgem muitos questionamentos e tu vai pesquisando. E aí tu se depara com documentários, tu se depara com artigos e tu fala, meu Deus do céu, 5 segundos de prazer não podem justificar tanta crueldade. Quem eu seria se eu soubesse tudo o que acontece na indústria do leite, por exemplo, né? Porque o queijo chegar na minha boca e continuasse comendo. Não dá. Eu acho que eu me tornei vegana por questão da saúde, mas o que me mantém vegana dia por dia é questão animal. E ambiental agora também, né? Que você acaba despertando por isso também. Tem toda a parte espiritual também. E eu, por exemplo, eu me sinto uma pessoa muito melhor do que quem eu era antes. Imagino que seja assim pra você também. Te abriu um pouco a coisa energética. Exatamente. Eu acho que quanto mais saudável a tua alimentação é, mais o seu organismo também começa a funcionar e você deixa ele trabalhar como ele nasceu pra funcionar. E você limpa também os seus canais, né? Os seus sentidos ficam mais abusados, a sua glândula pineal, todos os teus neurormônios começam a produzir mais. Então você sim, você se conecta mais. Você começa a sentir coisas que você nem imaginava fossem possíveis. E bioquimicamente também você começa a produzir muito mais serotonina. Então você começa a sentir uma felicidade, um amor, né? Um amor, você dá vontade de abraçar as pessoas, fica muito mais paciente, sereno. Mas não só pelo veganismo, pela questão da alimentação também, a questão bioquímica também. Mas quanto mais saudável você for, eu por isso acho importante o vegano também ser saudável. Porque não é só o que a gente fala, é o que a gente é. Se você se mostra bonito, saudável, sereno, feliz, acho que é muito mais atrativo pras pessoas também. Claro que uma tranqueirinha de vez em quando pode, né? Pode e deve, claro que sim. Mas que no dia a dia pelo menos tentar ser o mais saudável possível e com prazer. Porque tu pode ter muito prazer com a comida mais saudável. E é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, em geral, é lidar com as pessoas que não são veganas. Como é que você lida com isso? Acho que a parte mais difícil de ser vegana, acho que é a única parte difícil, porque a comida é a parte melhor, né? É mais fácil, mais gostosa. Acho que a única parte que é mais difícil é entender o tempo do outro, né? Porque quando a gente desperta, a gente sofre, porque vê a nossa família, as pessoas que a gente gosta, que a gente confia, os nossos amigos, ainda dormindo, ainda dormentes, ainda hipnotizados por algo que eles foram ensinados. E isso dói. Isso dói. Você se sente solitário, você se sente sozinho. Isso dói. Mas crescer dói. Crescer dói, né gente? Chegar à conclusão de que às vezes a gente pode não estar tão correto assim e a gente perceber que a gente precisa mudar, né? E sair da nossa zona de conforto, né? Sair da inércia, né? Eu acho que você não vai ficar com o corpo sarado se você não for pra academia. Tem que ter um esforço, né? E cadê a academia espiritual? Cadê a academia emocional, psicológica? Também tem que ter um esforço, né? Nada bem fácil, né? Nada de bom, mas o esforço vale toda a pena. Nossa, vale muito a pena. Agora eu quero saber uma coisa. Mas eu sei que você tá com um super lançamento, que a gente tá aqui em primeira mão com ele. Vamos mostrar? Vamos mostrar ou não vamos mostrar? Ou vamos fazer suspense? Eu mostrei, eu mostrei. Na verdade, o Diário de uma Vegana 2, o lançamento oficial é dia 4 de novembro, mas eu tinha que lançar no VegFest, né? Porque essa bolha de amor, eu queria trazer essa energia toda pra ele. Sabe aquelas perguntas que todo mundo te faz a vida inteira? Assim, desde que você se tornou vegano? Desde assim, e a proteína, e a B12? Ah, mas por que não pode queijo? Mas e o ovo, igual a galinha, já não põe ovo mesmo assim? E o mel, por que não pode mel? Tá, mas o que que tu passa no pão? O que que tu come de manhã? Todas as minhas dúvidas. Vai sair com o crush. Quando eu virei vegano. O crush não é vegano. Como é que tu faz? Ah, a família não entende. Como é que você lida com essa dor? Tudo aqui, né? Eu respondi as perguntas que me fazem há muitos anos, pra facilitar a vida, pras pessoas terem argumentos também. E aí eu trouxe as soluções com receitas, através, né? Ferramentas pra pessoa aplicar isso na vida. Tudo facinho, nada passa de 10 minutos, tudo barato. Eu ensino a usar cascas, sementes, resíduos, pra você ter o aproveitamento completo, não produzir lixo. Tem dicas de beleza natural, dicas de limpeza consciente, consumo consciente. Ah, bojinho! Eu tô fazendo o olho arregalado ali pra cama, porque primeiro, parece que você leu o meu pensamento, que você lançou um livro que vai ajudar bastante a gente a resolver algumas coisas, porque às vezes a gente se pega procurando argumentos pra responder as pessoas. Você já fez isso pra gente? Eu fiz, porque justamente a pessoa fala assim, nossa, Ana, eu queria que você fosse na minha casa, falar com meus pais, porque toda vez que alguém me questiona, eu sei, mas eu não consigo explicar. Então, tá aqui, qualquer coisa a ler pra pessoa, né? Tem respostas curtas e fáceis de entender. E absorver também, porque às vezes tu sabe, mas não sabe direito. Aqui tem explicações até pro glúten, mas ela, por que não glúten, você não come glúten, glúten é vegano, não é vegano? Você explica o porquê que eu evito o glúten o máximo que eu posso. Você consegue dar um mini exemplo de algum argumento que tá no livro e que você acha importante? Escolhe um, escolhe um. Ah, por exemplo, o ovo. Mas por que o não ovo? Por exemplo, eu adoro o ovo de manhã. Ah, o ovo nasceu, o ovo é da galinha. Ela não coloca o ovo pra você, ela coloca pra ela. Explica toda a questão da crueldade em relação às galinhas, às gaiolas de bateria, ou por que a idade que uma galinha naturalmente teria e na indústria o quanto que ela tem, de 20 pra um ano, o quanto que ela sofre. Nas questões também em relação à saúde, o porquê que não é bom comer. E assim vai. Ai, o que é essa mulher, né? O que é essa mulher? Eu tô muito feliz de ter podido conversar com você. A gente conversa sempre, na verdade. A gente vai no cinema. Ele é meu companheiro de cinema, gente. A gente chora. Chora mesmo. E ele me leva pra ver uns filmes que normalmente não iria, tipo assim, Toy Story 4. Sim, fomos e choramos. Releão. Eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente no VegFlix. Você é muito importante pra tanta gente. Você é muito importante pra mim. Tenho o maior orgulho de ser seu amigo, viu? E eu queria te agradecer muito mesmo. Quer dar algum recadinho final pra galera? Vou vegan. Ah, melhor recado. Então, galera... Faça o melhor que puder, gente. Só faço quatro. Ser vegano no mundo não vegano é fazer o melhor possível, né? Então, como é ser vegano no mundo não vegano? Fazendo o melhor possível. Então, é isso. Faz o melhor que puder todos os dias. Nas simples escolhas. Acho que o que você vai comer agora é nessa escolha que você vai fazer a diferença. Nessa escolha individual que vai afetar o coletivo inteiro. Arrasou, arrasou. Então, se você acha que a Alana arrasou, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, manda pros seus amigos todos. Não esquece de clicar no sininho, de se inscrever no canal, aquilo que você já sabe. E aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos do canal agora, porque aqui é o VegFlix, que é o universo Veg em um só canal. Que praticante. Tá bom. Amigo. Valeu muito. Amigo.